Olá, tudo bem? Rodrigo aqui falando sobre o concurso Residência Jurídica do TRT que lança aí o edital com 300 vagas para a residência jurídica. Então, o edital foi publicado aí no dia 11 do 7, processo seletivo público destinado a selecionar candidatos para preenchimento de até 300 vagas existentes na capital e no interior e a formação de cadarço de reserva para admissão do programa de residência jurídica do TRT Minas. Poderão concorrer bacharais de direito que tenham concluído o curso de graduação há no máximo 5 anos ou que estejam cursando especialização mestrada ou doutorado mesmo que tenham mais de 5 anos de conclusão de curso de graduação. O TRT Minas é um dos pioneiros no Poder Judiciário a colocar em prática o programa Residência Jurídica autorizado pela Resolução 439 de 2002. Ele é a modalidade de ensino e pesquisa por meio do auxílio prático a magistrados e servidores da instituição no desempenho de suas atribuições. O seu objetivo é estimular a educação profissional continuada, ampliando os conhecimentos, as competências técnicas e as habilidades dos residentes, contribuindo com a inserção do mercado de trabalho e do desenvolvimento moral e ético profissional, incluído no TRT Minas. O programa terá abordagem prática e teórica por meio de cursos promovidos pela Escola Judicial do Tribunal. O jornal de trabalho e benefícios selecionados para o programa terá um jornal de trabalho de 6 horas diárias e 30 horas semanais, com a possibilidade de realizar atividades de forma remota a critério do magistrado orientador. Você vai ganhar uma bolsa auxiliar de R$4.000,00, mais auxílio de transporte de R$12,00 pelos dias efetivamente trabalhados, de forma presencial. O residente admitido participará do programa por 36 meses, não gerando vínculo de qualquer natureza com a instituição. Então atenção aí quanto às inscrições. Essa é a sala do site da Banca Fumark, as provas. Prova não, inscrição. As provas é 21 de agosto, em turno único. Se você quiser material para estudar, o link na descrição desse vídeo nos comentários. É só pegar o teu, vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Beleza? Então correndo aqui, pessoal. As provas objetivas de múltipla escolha e discursiva estão previstas para 21 de agosto de 2022 e as inscrições valendo até o dia 28 de julho, gravação desse vídeo aqui. Então aproveite, tá bom? Até o próximo vídeo, eu fico por aqui. A postila liberada para download, só pegar a tua aí. Valeu? Eu fui.